Análise gráfica versus análise fundamentalista. Qual é a diferença? Um andar bonito e o outro elegante. Nada a ver, meu irmão. Depois da vinheta. Bom, análise técnica e análise fundamentalista. Qual que é a grande diferença das duas, né, cara? Bom, primeiro eu vou entender o que são as duas análises, né, cara? Análise técnica e análise do gráfico. Quando você... existem três tipos de análise que eu praticamente... As mais utilizadas. Existem vários tipos de análise, tá? Tem análise técnica, análise fundamentalista, análise gráfica. Tem vários tipos de análise, gente. É o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouquinho da análise técnica com análise fundamentalista. Análise técnica é quando você coloca algum indicador ali, tá? Um indicador da família de rastreador de tendência, oscilador de tendência. Aí é análise técnica. Quando você opera o gráfico limpo, o gráfico cru, o gráfico limpão, é análise gráfica. FireMate, pra mim, é uma nova modalidade dentro da análise gráfica. A FireMate, com o tempo, ela tem que ser incluída na análise gráfica. Ela já era pra ter sido incluída faz tempo, como um novo conceito de análise gráfica, entendeu? Agora você acha que é muito audacioso de falar isso. Mas eu sinto, eu vejo, né, cara? Na minha opinião, hoje no Brasil, a FireMate é mais utilizada do que a análise gráfica. Já vai até aí pra galera da CV aqui, tem que botar na prova. Tem que botar a FireMate na prova, hein? Pra ser analista aí, de que vocês quiserem aí, um dia vocês vão ter que responder a FireMate na prova de vocês aí. É verdade. Porque a FireMate, ela é uma nova modalidade dentro da análise gráfica, de gráfico limpo, entendeu? E assim, pro day trade, é gráfico. Você não pode ter nada que te atrapalhe. Então, pra fazer o day trade, abrir e fechar a ordem no mesmo dia, aquela rotina gráfica ali, é só gráfico. Quando que a análise fundamental vai funcionar? A análise fundamentalista, ela funciona pra operações posicionadas. Ou seja, cara, pra uma empresa, né, até mesmo pro fora, você quer comprar uma paridade ali, pra um mês, dois meses, três meses, porque você acredita ali na economia daquele país, taxa de juros, etc. Você quer comprar uma empresa pelo balanço, enfim. Pra ações e operar positions, gráfico diário pra cima, legal. Vai ficar posicionado um mês, dois meses, três meses. Aí já cabe a análise fundamental, entendeu? A análise fundamental não cabe no day trade. Você tem que ter o time de mercado, tem que ter o time correto. Eu vou te explicar a seguinte situação. Imagina você no day trade, você tá com uma marcação linda. Você fez uma análise e falou, o gráfico tá lindão. Que lugar bonito. Bonito demais. O gráfico tá espetacular. Vai explodir uma notícia favorável pro dólar às nove horas da manhã. E você já fez a marcação, você sabe que nove horas tem uma entrada. E o gráfico te antecipou aquela entrada, sei lá, às oito e quarenta. O gráfico te deu um sinal de entrada. E tem uma notícia às nove. Você acha assim, porra, essa notícia, ela vai ser favorável ao dólar. Eu tenho uma venda pra fazer contra o dólar. Só que você acredita que a notícia é favorável. O movimento especulativo, muitas vezes, vai jogar aquele mercado ali um pouquinho pra cima. Só que daqui a pouco o mercado vai fazer, ele vai voltar. E você tava com a análise certa. Mas ele só rompeu um pouquinho, algum sentimento de mercado, alguma coisa rápida ali, subiu um pouquinho o mercado. Daqui a pouco ele cai. Então pro day trade esse ruído não funciona. Porque é um movimento ali, como fala, é um momento de movimento totalmente especulativo. Entendeu? Então tira o fundamental do gráfico, tira o fundamental do day trade. Se você é um cara que tá fazendo positions, se você é um cara que tá fazendo aí, sei lá, qualquer tipo de ordem que vai durar um mês, dois meses, três meses. Você faz esse tipo de ordem, Marcelo? Faço. Hoje eu tenho na minha carteira, eu tava com 12, vendi tesla, vendi 8, fiquei com 10. E comprei mais uma agora. Eu comprei, não vou lembrar, comprei uma empresa semana passada. Ah, comprei Vale. Lembrando que comprei Vale semana passada. Então agora eu tô com 11 empresas na carteira. Então eu tenho 11 empresas hoje posicionado pra gráfico diário que eu vou ficar três, quatro, cinco meses. Tem empresa que eu já tô mais de ano. Aí serve um pouco de fundamental nesse tipo de análise. Agora pro gráfico day trade ali, procurem sempre fazer o gráfico mais curto. O gráfico mais curtinho e sempre focado no gráfico. O que é o gráfico mais curto? Forex M15, o index ali tentando pegar o timing de M1. E não deixa o fundamental tirar o seu timing de entrada. Beleza? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa o like pra gente aí. Deixa o dedo no like pra nós aí, por favor. Olha a minha cara de coitado aqui, ó. Tô precisando de like, né? Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Precisando de um likezinho aí, tô precisando. Se tocou o coração aí, se seu coração foi tocado, deixa o like aí pra gente aí. Tá bom? Compartilha o vídeo e vamo que vamo. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Vamo lá e tchau. E o cara tá tirando foto minha aí até umas horas. Ah, não. Ah, meninão. Olha o meninão aí tirando foto. Bebezão. E aí E aí E aí E aí Amém.